E aí pessoal, hoje vamos conectar de forma simples, rápida e fácil o Bluetooth do celular com o Bluetooth do Raido do HB20, tá? Esse aqui é um modelo HB20 Sedan 2015, mas eu vi que funciona também, é o mesmo som do HB20 2014 e algumas 2016, tá bom? Então vamos logo, primeiro passo a gente vai ligar o som, ele já vai ligar aqui o som na rádio FM1, tá? Vamos agora segurar esse botão aqui, vamos agora segurar esse botão de chamada que também tem aqui no volante, esse mesmo botão de fazer chamada, esse verde. Então vou segurar por 5 segundos, vai aparecer aqui ó, Pairing HBP02, tá? E um código aqui 00. Então vamos agora no celular, esse aqui é um celular Samsung, tá? Android, vou ativar o Bluetooth. Ele vai abrir aqui os Bluetooth disponíveis, tava pesquisando, vamos aguardar ele encontrar HBP02 aqui ó, igual do carro. Eu vou clicar em cima, vamos aguardar, e vou clicar em Parear. Aqui ó, já conecte Galaxy M21s, que é o modelo desse celular, então tá conectado. Mas aí muitas pessoas estão tendo dificuldade, por que não tá funcionando, por que não funcionou ainda? Então ó, clica em Mod, uma vez mudou pra FM2, outra vez mudou pra M, mais uma vez pra BT Áudio. Agora sim tá conectado ao seu celular através do Bluetooth, tá? Então eu vou colocar uma música pra tocar aqui. Ó, vou aumentar o som. E tá prontinho pessoal, agora o seu celular é só deixar, agora é só deixar seu celular com o Bluetooth ativado, que toda vez que você entrar no carro, ele vai conectar automaticamente, tá? Pode ser que toda vez que você ligue e desligue o som, ele não abra aqui em BT Áudio, Talvez abrem FM, aí é só você mudar novamente, Mod, Mod, até BT Áudio. Forte abraço, e se você gostou desse vídeo, eu vou fazer, e já tem alguns outros vídeos também sobre carro, e vou fazer sobre HB20 e conexões no nosso canal. Então um forte abraço, e até logo.